Eu te conheci, mais tarde te vi, à beira do rio. Mas que triste estavas, descalça andavas, sem sentir o frio. Lavaste o teu rosto, eu sorri com gosto, pelo teu desvelo. Cantaste o estribilho, colheste o jonquilo, para pôres no cabelo. Ai, linda pequena, que pena, que pena, essa teimizia. Não tens o direito, por dentro do peito, tanta fantasia. Se mulher quer ser, não faças sofrer, quem tanto te quer. Porque só assim, tu serás para mim, pequena mulher. Quase em desvario, corro pelo rio, num passo certeiro. Coração bem quente, tendo presente o mês de janeiro. Chegará o dia, que a tua mania, terá o seu fim. Pois bem, sei pequena, que tens como lema, só gostares de mim. Ai, linda pequena, que pena, que pena, essa teimosia. Não tens o direito, por dentro do peito, tanta fantasia. Se mulher queres ser, não faças sofrer, quem tanto te quer. Porque só assim, tu serás para mim, pequena mulher. Se mulher queres ser, não faças sofrer, quem tanto te quer. Se mulher queres ser, não faças sofrer, quem tanto te quer. Porque só assim, tu serás para mim, pequena mulher. Aí, você queres ser, não faças sofrer, quem tanto te quer. Porque só assim, tu serás para mim, pequena mulher.